O André Bahia! O Flamengo faz o primeiro aqui no Maracanã! Cruzamento do Roma, André Bahia deslocando o Wagner que ficou parado. Arthur, pra se urliza, cara a cara, olha o gol! Gol! É do Porta Fogo! Senhor lisa! Apareceu e fez o dele! Senhor lisa deu jogar aqui na lateral, deu espaço pro Cássio. Sai o cruzamento, Wagner sai o mal do gol! Gol! É do Flamengo! Beto! A bola passou pelo Wagner, acho que nem tocou no Beto. Arthur, grande devolução pro Carlos Alberto, caiu na grande área, penaltinho! Pênalti a favor do Botafogo! O goleiro do Flamengo no meio do gol, parado! Expectativa enorme aqui no Maracanã! Partiu o Rodrigo pra cobrança, bateu! Gol! É do Botafogo! Rodrigo! Rodrigo impacta, batendo o pênalti!